Irã já possui ogivas exoatmosféricas capazes de desviar de mísseis inimigos. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para receber o próximo vídeo. Acompanhe nossas redes sociais, acesse o nosso Instagram, arroba arameritarof e entre no grupo de análises no Telegram. Em 20 de dezembro, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã lançou o exercício Grande Profeta 17 de 5 dias na região sul do país, em Buxer, em Ormozgan, províncias do Cusistão, águas do Golfo Pérsico e Estreito de Ormoz. Segundo a Orbis Defense Europa em artigo exclusivo, esse exercício conjunto é considerado, até certo ponto, o maior exercício envolvendo meios aeroespaciais, terrestres e navais do Irã desde a Revolução nos anos 80. Tais ações, obviamente, são um recado claro para Israel, os Estados Unidos e seus aliados do Golfo Pérsico, nesse período de relações tensas, devido a uma sequência de falhas do serviço diplomático do governo Biden, somado aos ingerenciamentos da China, que tem interesses em gerar pontos de atrito com os Estados Unidos, para sua estratégia de expansão política e militar mundial. De acordo com o general Abbas Nil Foroshan, porta-voz do exercício Grande Profeta 17, esse exercício foi realizado com o objetivo de aumentar o nível de prontidão de combate da Guarda Revolucionária, e com base na simulação de um dos planos ofensivos mais avançados, em guerras combinadas e várias condições de guerra adversas e também a híbrida. Em geral, durante os cinco dias, as forças terrestres, navais e aeroespaciais dos Guardiões realizaram várias etapas de exercícios navais, terrestres, de drones e de mísseis. Na fase final do exercício conjunto, dois momentos chamaram a atenção. O lançamento de 16 mísseis de Emad, Qadar, Sigil, Desfu, Zulfacar e Zelzal foram disparados contra alvos simulados e destruíram as posições designadas, com 100% de precisão. E representando a modernização e alta capacidade tecnológica do país persa, o Irã revelou pela primeira vez a tecnologia de suas ogivas destacáveis de manobra de trajetória exoatmosférica para o míssil balístico de médio alcance, Qadar. Uma tecnologia há muito tempo empregada e em desenvolvimento constante pelas grandes potências do Ocidente. Inclusive, devido à dificuldade da tecnologia, o Pentágono americano havia cancelado um projeto do tipo que estava sendo desenvolvido pela Raytheon e Boeing. Trata-se de um sistema próprio que é acoplado em uma ogiva convencional ou nuclear, que fornece correções na trajetória, não para sua aceleração posterior. A tecnologia ou capacidade de manobra da ogiva fora da atmosfera é realizada com a ajuda de impulsos de gás pressurizado ou combustível líquido duplo, e ao mudar a direção da ogiva, a trajetória é variável e a direção exata da ogiva é imprevisível. Portanto, essa capacidade reduz muito as chances de um míssil de defesa aérea atingir uma ogiva. A tecnologia de manobra de trajetória exoatmosférica, além de aumentar a precisão, a orientação e a manobra do míssil Qadar na atmosfera, aumenta sua penetrabilidade contra as defesas antimísseis. A capacidade de manobra das ogivas e mísseis baríscos de médio a alto alcance pode ser alcançada de duas maneiras, capacidade de manobra fora da atmosfera e voo hipersônico na atmosfera. Considerando os desafios das ogivas hipersônicas de ondas, como gerenciamento de temperatura, orientação, materiais e processo de fabricação, o método de manobra exoatmosférica parece ser a opção mais ideal, considerando desempenho, custo e tempo para atualizar as ogivas e mísseis balísticos convencionais, a fim de escapar dos mísseis de defesa aérea. Por exemplo, neste método, as ogivas antigas podem ser atualizadas e não há necessidade de usar novos materiais defratários, complexos e caros. O design básico das ogivas não muda muito e não há necessidade de projetar a partir da base. De acordo com estudos, aparentemente o único país que revelou oficialmente e usou tecnologia de manobra exoatmosférica até agora é a Rússia, e o míssio balístico intercontinental topou MR. Agora, com esse desvelamento, o Irã é um dos donos dessa tecnologia. Os persas vêm mostrando grande competência no programa de mísseis em paralelo ao programa nuclear, assim fomentado após a descoberta da inteligência americana em 2018 no governo Trump, que se retirou do Acordo Falho e Fraco de Isepoa de 2015. A Agência Internacional Atômica estimou, mas não foi capaz de verificar que em 30 de agosto de 2021, o estoque de urânio do Irã continha 2.372 kg de urânio na forma de esa floreto de urânio UF6, mais de 17 kg, do qual foi enriquecido até nível de 60% no isótopo físio U-235. Com algumas dezenas a mais nas mãos de urânio enriquecido a 60%, bastam apenas 20 kg de urânio enriquecido com 90% de U-235, suficientes para uma bomba nuclear. Porém, não é tão fácil assim, mas os persas estão próximos do feito. A instituição de ensino que há mais de 50 anos garante a maior taxa de aprovação dos alunos no exame da ordem dos advogados e o melhor índice de desempenho em concursos na área de segurança pública, acaba de desenvolver um novo curso para você que sempre sonhou em seguir a carreira militar e ser policial, através da experiência e prática do capitão da PM de São Paulo, Bruno Matos. É o curso preparatório para carreiras policiais, com mais de 75 horas de aulas completas. Esta é sua chance de entrar para a gloriosa Polícia Militar. As provas estão chegando. Acesse o link na descrição e esteja preparado para o tão aguardado concurso.